Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, diretamente na continuação do episódio passado. Não podemos parar aqui com as produções. A minha ideia era a seguinte, acho que é no mixer, não é? Misturador industrial, deixa eu só ver um negócio aqui. É que ele não tem ainda a receita. Mas não é isso que eu estava procurando, eu lembrei o que é, acabei de lembrar. É que eu estou na sequência do episódio passado, então o meu raciocínio ainda continua no mesmo local. É um contrato, é um contrato, mas eu ainda não tenho contratos ainda, deixa eu ver. É, eu tenho borracha, eu não tenho contrato ainda, é um contrato que você troca enxofre por lodo. É esse contrato que eu vou atrás nesse save aqui. Mas por enquanto, por enquanto, é que se eu armazenar o enxofre rapidinho vai encher. Eu vou ter que queimar ele ou talvez produzir a escória para despejar no momento. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Vou colocar aqui um misturadorzinho. Não tenho como lidar com isso aqui agora, não neste momento. Coloco ele aqui, certo? E será que o misturador só dá conta de produzir? Ele consome 30 de enxofre, então ele dá conta sim. Qual que é a minha ideia aqui? Esse misturador aqui? Não, não dá. Não dá que eu precisaria da usina química para trabalhar com amônia. E é amônia e oxigênio agora, né? Eu acho que dá para encaixar tudo aqui, viu? Acho que é possível encaixar tudo aqui. Quanto eu estou de petróleo lá no meu reservatório? Estamos atualmente com 9%. Tá, ainda tem 5k de petróleo aqui. Fora o petróleo que eu trouxe, né? Dá para pensar ainda aqui um pouquinho. Na usina química, vou fazer aqui. Nossa, a bichona é grande, hein? Colocar a usina química. Aqui é a saída. E aqui é a entrada. Vou colocar a usina química aqui. Ah, faltou entrar o vapor aqui, né? Olha aí. Da onde vem o vapor aqui? E vai sobrar um pouco de vapor. Tinha esquecido também desse detalhe. Mas o que sobra... Não acho que vai ter problema. Não acho que vai sobrar. Acho que 6 de vapor. Aí eu posso despejar ele. Não tem problema, não. 6 de vapor dá para ignorar. Vapor é aqui, ó. Essa tubulação aqui, ó. Essa tubulação aqui traz vapor. Vou pegar ela aqui. E ela encaixa... Daqui para cá. E daqui para cá. Pronto. Está resolvido o problema do vapor. Aí agora a amônia... Tem que puxar ela aqui assim. Aqui assim. E... Ah, que legal. Não vai deixar? Não vai deixar, não? Não vai deixar? Não vai deixar. Espera aí que eu vou providenciar aqui, então. Puxa para cá. Não vai deixar, não? Vamos ver. Recorta aqui. Quero ver não deixar. E cola aqui. E aí eu tenho que dar uma entradinha ainda aqui de calcário, né? Então, não há problema algum em colocar um armazenamentozinho. Tenho lá calcário parado lá, né? Coloco aqui. E ele encaixa aqui. Calcário. Pode manter cheio. Não tem problema. Desliga a exportação. Certo? E daqui sai escória. Que eu tenho que disponibilizar. Aqui para os caminhões retirarem. Só para não travar o meu sistema. Dessa forma. Aí... Eita, Marcelo. Você está se enrolando cada vez. Você está usando mais gente. Entrada de amônia. Aqui. Oxigênio. Separador de ar. Pode ser aqui? Pode. Não tem problema. Se eu só inverter ela... É para girar, viu? Não vai girar, não? Então, recorta. Aqui assim. Porque aí eu vou puxar o oxigênio para cá. Aqui eu vou pôr uma saída. Assim. Certo? E... Por enquanto... 12 de amônia. Que vai produzir 9. Vai ter uma sobrinha. Eu vou fazer um buffer aqui de fertilizante 1. Só por enquanto. 30. Tá. E aí qualquer coisa eu mando ele já para esse mixer aqui. Porque ele não... Sobra, né? Espaço para ele trabalhar. Porque aqui ele produz 12. Então ele consegue fazer um processamento por mês. Das duas saídas desses dois caras aqui. E aí eu mando para cá. E aí daqui... Já vira escória. Certo? Então é esta daqui. E se tiver espaço depois, é esta daqui. Caramba. É porque já vai ter... Não, é ao contrário, né? Primeiro usa o enxofre e o calcário. É verdade. Primeiro usa o enxofre e o calcário. E depois usa o fertilizante. E aí eu coloco... O armazenamento por aqui mesmo. E aí eu ponho já o armazenamento 2 aqui agora. Nessa brincadeira. Aqui assim. E a saída do fertilizante para cá. Aí, ó. No final das contas, deu tudo certo. Só faltou o fertilizante entrar ali, né? Que seria este duto aqui. Que entra... Puts, era para ter dado uma espelhada, mas não tem problema não. O problema importante é encaixar. Se ele encontrar o caminho, está bom. Então eu acho que é isso, galera. Isso aqui fecha o ciclo e já me deixa com o fertilizante disponível para levar para as fazendas. Eu estou ali com 305 peças de construção. Não tem combustível para fazer mais uma viagem. Eu preciso liberar a plataforma de petróleo. Então o que eu vou fazer? Blocos eu não vou usar no momento. Essa quantidade toda. Então eu vou dar uma pausada nos blocos. Pelo menos na metade aqui. Vou dar uma pausada. Certo? Isso aqui por enquanto eu tenho que deixar funcional. Não adianta. Aqui está bustado aqui, mas eu acho que está cheio o buffer. Não, não está não. Faltando carvão. Faltando carvão. Mas tem gente extraindo carvão. Não tem problema não. E das fábricas aqui, pés de construção. Não posso parar por enquanto. Por enquanto é só. O restante o pessoal vai entrando aos poucos conforme vai liberando espaço. 32 pessoas. Eu poderia até pausar metade aqui da galera do ferro. Dava pausar. Certo? E aí fiquei com 44 trabalhadores. Vai entrar um povo aí. A comida já aumentando. A comida já aumentando. Tranquilo. Está vindo mais sobreviventes. Agora é só soltar aqui a construção. Dessa forma. E deixar os caras trabalhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto